Então vamos falar agora sobre libido, os aliados da libido. Quando se fala em testosterona, fala-se muito em libido, não é mesmo? Disfunção erétil, não é? Que é uma coisa cada vez mais comum. Por que que é cada vez mais comum? Porque o homem está vivendo mais tempo. E nós sabemos que existem certos alimentos que facilitam a ação da testosterona ou mesmo aumentam a produção da testosterona. Um deles, muito conhecido, é a Romã, que é rica em antirradicais livres, não é? E tem um alto nível de antioxidantes, vitaminas A, C, E, vitaminas que facilitam, aumentam a formação de testosterona, facilitam com que o organismo produza mais testosterona. O azeite de oliva extra virgem, que é rico em ácidos graxos de ômega 3 e ômega 9. Alimentos ricos em zinco, porque o zinco é primordial para o organismo fabricar a testosterona. Dentre eles, nós destacamos as ostras, a sardinha, as anchovas, castanha de caju, não é? Sementes de abóbora, que têm alto nível de zinco, cruas, não é? O coco. Por que o coco? Porque o organismo precisa de gordura saturada, saudável, para produzir colesterol. Então, o óleo de coco extra virgem nos proporciona essa gordura saturada saudável. Então, a partir daí, o organismo vai pegar isso, essa gordura saudável, e produzir colesterol. Por que colesterol? Porque o colesterol é o pai de todos os hormônios, esteroides do organismo. Com colesterol baixo, não se fabrica hormônio. Vegetais, principalmente aqueles vegetais chamados crucíferos, que são couve, repolha, couve-flor, couve de bruxelas, brócolis. Esses alimentos são ricos em uma substância que eu falei lá atrás, que vai bloquear a ação da aromatase, que transforma a testosterona em estrógeno, que é o indol-3-carbinol. Então, mantendo uma ingestão adequada desses alimentos, nós vamos ter o aporte adequado de indol-3-carbinol, associado à perda de gordura e manutenção de uma musculatura boa. Isso tudo vai fazer com que essa enzima aromatase seja inibida, aumentando a disponibilidade da testosterona. Melancia. A melancia, principalmente, a casca da melancia, é rica em duas substâncias importantes. Primeiro, a citrulina, que é um potente vasodilatador, que aumenta a produção de óxido nítrico e facilita o mecanismo de ereção do pênis. Segundo lugar, ele é muito rico, a melancia é muito rica em licopeno, que é um antioxidante que promove a saúde da próstata. Ele inibe o desencadeamento do câncer de próstata. O whey proteína é uma proteína derivada do soro do leite, é uma proteína hidrolisada do soro do leite. Ele diminui a produção do cortisol, que é um hormônio que vai bloquear a ação da testosterona. Então, é muito importante, ele restringe a produção desse cortisol em excesso. Então, ele facilita a ação da testosterona. O alho contém a alicina, que também é uma substância que diminui a produção do cortisol, que é um hormônio do estresse, e que também melhora a atuação, a secreção e a produção e a atuação da testosterona. Bom, tem a beterraba, que ela não age diretamente aumentando a produção de testosterona, mas ela aumenta, leva o organismo a aumentar a produção de óxido nítrico, que, como a citrulina, também tem um efeito muito importante, no sentido de dilatar os vasos sanguíneos e melhorar a ereção peniana. Vamos falar, então, alguns suplementos e fitoterápicos, não é? Que vão melhorar a libido e melhorar a disfunção sexual. Primeiro, é uma suplementação geral, que deve conter o quê? Vitamina E, vitamina D, principalmente. Vitamina D e zinco são primordiais na produção adequada de testosterona. Vitamina A, vitamina C, beta-caroteno, que pode substituir a vitamina A, não é? O beta-caroteno é um precursor da vitamina A. E vitaminas do complexo B, de uma maneira geral. E existem alguns suplementos que já têm uma evidência clínica bem estabelecida para serem considerados, não somente como preventivos na questão da disfunção sexual, mas também como terapêuticos. Um deles muito importante é o resveratrol, que é um antioxidante, que tem um efeito reparador e regenerador muito bom, que é aquele encontrado na casca da uva, não é? E, geralmente, pode ser associado ao ginkgo biloba, que, além do seu efeito como antioxidante, também tem um efeito vasodilatador muito importante. O ginseng coreano, também, ele é rico em antirradicais livres e também promove uma vasodilatação. O tribulus terrestris, que é o fitoterápico, ele melhora a função sexual, aumenta a libido. Por quê? Porque ele aumenta a dihidroepiandrosterona, que é um hormônio androgênio que atua aumentando a libido masculina. Esse adhidroepiandrosterona é um precursor da testosterona. Então, ele também aumenta indiretamente a produção da testosterona. E também ele é muito usado para controlar o estresse, também tem um efeito de modulação do estresse. O pinus, pinus pinaster, ele é um vasodilatador rico num antioxidante chamado piquenogenol. Ele aumenta a produção do ácido nítrico. Então, tem um efeito vasodilatador intenso, melhorando a ereção. A L-arginina também é um aminoácido que também tem uma ação importante sobre a vasodilatação, aumentando também a produção de óxido nítrico. A citrulina, que nós já falamos, não somente ele pode ser tomado, isolado, como forma de cápsula, que é aquele aminoácido encontrado na melancia, que também tem um efeito vasodilatador muito bom, muito intenso. A marapuama, que aumenta a irrigação sanguínea na pelve, é extraído num cipó da Amazônia, que é considerado um verdadeiro viagra natural. Ele também tem um efeito vasodilatador muito intenso. E a maca peruana, que além de aumentar a libido, ele ainda tem um efeito em relação a diminuir a taxa de glicose, quer dizer, tem um efeito hipoglicemiante, e ajuda no tratamento do emagrecimento e na prevenção do desencadeamento da síndrome metabólica do diabete. Não esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo.